TVE nas eleições 2016. Se você mora na região metropolitana, não perca a chance de conhecer e comparar melhor as propostas dos candidatos da sua cidade. Faça uma escolha consciente. Afinal, o exercício da democracia passa pelo embate de ideias. Nesta terça-feira, debate eleitoral com os candidatos à Prefeitura de Viamão. Ao vivo, a partir das nove da noite. E aí